Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor, aqui é mais um vídeo no canal e hoje galera estamos aqui para falar as bombas atômicas mais devastadoras de todos, então bora para o vídeo galera B83, a bomba anti-abrigo B83, a bomba anti-abrigo mais poderosa já testada nos Estados Unidos Só que a gente não está falando de spunker lá e tal, só que a gente está falando da bomba, a bomba tem 1,2 megatons e foi uma coisa que a gente, que a coisa devasta, uma coisa lá nos Estados Unidos, foi lá nos Estados Unidos mesmo, não foi no Chile não, porque me confundi no outro vídeo, mas o vídeo deu errado, então foi descartável, tá galera? Então vamos para a próxima A Castel Bravo, galera, a Castel Bravo é a bomba mais forte já testada pelos Estados Unidos e essa daí tem 15 megatons, essa daí é um pouco mais forte, é mais forte do que a bomba Little Boy galera, Little Boy E essa bomba tem um pouco mais forte de 34 quilômetros, é isso que vocês estão ouvindo galera, 34 quilômetros E essa bomba foi testada já mais forte do que a B83 galera, que a gente acabamos de falar galera, então vamos para a próxima gente B41, a bomba mais forte criada pelos Estados Unidos A B41 galera, também conhecida Não, a B41, conhecida como Mach 41 galera E essa bomba tem 40 megatons galera, e é igual 1,2 megatons E também foi jogada aquela coisa devastadora nos Estados Unidos, e isso também foi lá nos Estados Unidos, mais forte do mundo Jogar lá e puf, matou muita gente A Castel Bravo, matou, se não me engano, 4 mil pessoas Entendeu? A Castel Bravo Essa aí matou Trolei Ah, B41 Desculpa galera, não tem 40 e nem foi jogado naquilo, desculpa galera E confundi em tudo, desculpa, essa aí tem 25 megatons Foi jogado lá no, se não me engano, no Ártico Acho que não né Eu não sei que lugar, mas isso tem um raio de 13 quilômetros Que já quebraria um prédio Se você mora em um prédio com 13 quilômetros Destruir bagulho, é muito fácil RS-28, Satan 2 Agora vamos para Satan 2 Galera, que é bem conhecida E é, quer dizer, R-N-28, conhecida como Satan 2 E essa bomba, vou jogar igual o AB-83, sabe? Não é que eu cheguei nessa parte, porque eu falei errado daqui lá, desculpa Aí, essa coisa por lá é legal Matou Só que não sabemos quanto ele matou E tem outra bomba Chega a 25 mil quilômetros por hora 7 quilômetros por segundo É isso que vocês estão ouvindo, galera Entendeu? Nossa, aí é muito rápido demais Moab, a bomba não atômica mais forte Agora vamos para não nucleares, que estroem muito Agora vamos para a mãe de todas as bombas, galera Que é muito forte E foi testada Lá naqueles bunkers, lá e destruiu o bagulho Lá no... Lá do... Não sei... Lá nos Estados Unidos E também os Estados Unidos inflamou que tinha o pai de todas as bombas Isso daí é dois... É duas vezes mais forte do que a mãe de todas as bombas Aí tá de sacanagem Só que a Little Boy é... É... Aquela lá de Hiroshima É... Fraquinha E... E é... É a Poab É tipo O pai de todas as bombas E esse pai de todas as bombas Foi testada quase no Irã Aquele lugar é parecido com o Irã Só que foi lá nos Estados Unidos, gente Tissar Bomba A bomba mais devastadora de todas Sim, temos a bomba Tissar Também conhecida como bomba de hidrogênio Que é Tissar Bomba Falei errado, desculpa Não é a bomba Tissar, não Falei ao contrário Aí, essa bomba foi testada pela antiga União Soviética Agora a gente não tá falando mais dos Estados Unidos, né? Tchau, Estados Unidos Do mundo Pra União Soviética E isso daí foi testado em 1961 Em uma ilha chamada Nova Zenha Lá no Ártico Perto do Ártico Que na verdade é o... Póvo Norte Entendeu? E ele tem um raio de mil quilômetros Aleluia, não chegou pro Brasil Mas chegou quase Mas isso foi em 1961, né? Em mil atrovo lá Lá Agora não tem mais as bombichas Viram que era destruído? Não vai usar mais Entendeu? Aí não quer saber mais Chega E como chegou isso? Chegou Eles terminaram de criar a de sair bomba Eles põem dentro de uma caixa Aí levaram pro ponto de ônibus Que ônibus? Que ponto de ônibus? Que ponto de ônibus é? Ponto do trem A paragem do trem Aí ele chegou lá Aí trouxe pelo avião Que se chama Que se chama... Não sei Acho que é B... B... BRC 95 Ai não sei Não sei vai Mas foi grudado em um avião O avião voou Até Nova Zegla Aí ela jogou a bomba lá Aí o avião tentou desviar do raio Que pegou nele Tem 65 binômetros de cogumelo Galera É muito mais forte É mais forte do que o pai de todas as bombas Caramba Que jeito chato, galera Aquilo lá Aleluia que não existe nenhuma pessoa lá Na Nova Zegla E também Foi jogada perto do Monte Everest E ele é mais alto que o Monte Everest O Monte Everest é tipo uma formiga Entendeu? Aí viram que ela é destruidora Não vai usar mais E galera Esse foi o vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado Desculpa Desculpa Veja como é que foi essa destruição Que foi muito forte, galera Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like E se inscreve no canal Que isso ajuda muito Então Tchau galera Até mais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau 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 Tchau